Entre Vias é uma popular série da TV espanhola que conta a história de um bairro operado de Madrid. Desde a sua estreia em 2019, o programa se tornou um sucesso entre os telespectadores graças a seus personagens atraentes, retrato realista da vida urbana e um mergulho profundo nas questões sociais. Mas ainda há algumas coisas da série que você talvez não sabia. Aqui estão 7 curiosidades de Entre Vias. Mas antes, se inscreva no nosso canal e fique até o final desse vídeo que você vai se surpreender com as curiosidades desse sucesso da Netflix. Entre Vias não é apenas um programa de TV, é também um projeto profundamente pessoal para os roteiristas. Muitos deles cresceram no bairro e se valeram de suas próprias experiências para criar personagens e histórias. Isso dá ao programa uma autenticidade única e profundidade emocional que ressoa com os espectadores. Para capturar a verdadeira sensação de Entre Vias, o show foi filmado inteiramente em locações no bairro. Isso apresentou alguns desafios para o elenco e a equipe, pois eles tiveram que lidar com o barulho e o caldo das ruas. Mas também deu a eles a chance de interagir com os habitantes locais e entender em primeira mão a cultura e a história do bairro. Entre Vias não tem medo de abordar temas polêmicos, como racismo, pobreza e injustiça social. Em um episódio, o programa explora a questão da brutalidade policial, destacando as tensões entre a polícia e os moradores do bairro. A abordagem honesta rendeu ao programa elogios e críticas, mas também o tornou uma força poderosa para a mudança social. A trilha sonora de Entre Vias é outro aspecto diferenciador do show. Em vez de se basear em canções pop genéricas ou orquestrações ao estilo de Hollywood, a música do show é permeada pelos ritmos e sons do bairro. Do flamenco ao hip-hop, a trilha sonora reflete as diversas tradições musicais de Madrid. Entre Vias possui um elenco grande e diversificado de atores, variando de profissionais experientes e amadores locais. Essa mistura de talento dá ao show um senso real de comunidade e autenticidade, pois os atores trazem suas próprias perspectivas e experiências únicas para os seus papéis. Algumas das atuações de destaque incluem a Diana Milan, Mamen Garcia e Fariba Sheikhan. Finalmente, Entre Vias foi elogiado por seu realismo e empatia. Ao contrário de muitos programas de TV que glamorizam ou sensionalizam a vida urbana, Entre Vias oferece uma visão matizada e compassiva das lutas e triunfos da classe trabalhadora. Isso lhe rendeu uma atenção dedicada, seguinte e aclamada pela crítica, e consolidou seu lugar como um marco da televisão espanhola. E chegamos ao final desse vídeo. Peço que se você gostou, deixe seu like, comente, compartilhe e até breve, até o próximo vídeo.